Inovação pra mim é tudo aquilo que vem pra melhorar a nossa qualidade de vida e nós como profissionais corretores de imóveis, tudo aquilo que vem pra melhorar os nossos procedimentos e a prestação de serviços pros nossos clientes. A gente faz parte da maior rede imobiliária do mundo, que tem uma comunicação muito grande, um intercâmbio muito grande entre as lojas, entre as lojas do Brasil e as lojas de todo o mundo e a gente tá sempre acompanhando as inovações, os novos procedimentos, as novas dicas, as novas tendências e com isso a gente consegue estar sempre prestando o melhor serviço para os nossos clientes. Como que a gente difunde a inovação junto aos nossos colaboradores e parceiros? É através de muito estudo, de muita troca de informações, aquilo que dá certo pra um rapidamente é compartilhado e a gente coloca rapidamente em ação. Sempre, quanto mais se estuda, mais se aprende e mais a gente acaba ganhando, porque no fim a prestação de serviço sempre é melhor. Como eu me atualizo em relação à inovação, sempre eu estou atento a tudo que tá acontecendo no mercado, nas redes sociais, nos noticiários e principalmente dentro da nossa rede. A gente troca muita informação e sempre que aparece alguma coisa, alguma inovação que a gente entende que vai impactar nos nossos serviços, a gente implementa e coloca em prática no nosso dia a dia. As principais referências que eu tenho de inovação são os grandes eventos que eu participo, como convenções, convenções internacionais, convenções nacionais e os grandes eventos do mercado imobiliário. São nesses eventos que a gente tem a oportunidade de ouvir e aprender com os tops de mercado, com aquelas pessoas que realmente estão com grande performance, que estão produzindo bem. Então, são grandes oportunidades de inovação quando a gente tem esse encontro com pessoas que realmente estão com grande produção. Na pandemia, nós tivemos desafios e oportunidades. Os desafios foram entrar na casa das pessoas, lidar com elas de uma forma, com extrema segurança. Principalmente no começo da pandemia, onde a gente tinha muitas inseguranças, a gente não tinha certeza daquilo que poderia ou não ser feito. Com o passar do tempo, a gente implementou todos os protocolos e a gente tem uma relação com os nossos clientes, que são principalmente os clientes vendedores, no qual a gente presta o serviço direto. E seguimos todos os protocolos. Propé, álcool gel, máscara. Para quê? Para que toda a segurança, tanto dos clientes compradores quanto dos clientes vendedores, sejam atendidos. As oportunidades, dentro desse cenário, elas acontecem, elas aparecem, porque como nós temos um modelo diferenciado de atendimento, um marketing profissional que a gente compartilha com todo o mercado, parceria para a gente é algo extremamente importante, a gente proporciona ao cliente comprador muito mais informações corretas através do descritivo, dos vídeos, das fotos profissionais, do Tour 360, diminuindo a necessidade de visitas onde o cliente comprador não tem um médico ou cliente vendedor. Então a gente filtra bastante todo esse processo antes, para quando a visita acontece, ela ser mais assertiva e a gente consegue, com isso, ter um resultado muito melhor, eliminando riscos.